A pessoa que você trazia, amém? Eu me responsabilizo aqui terça-feira A nossa intuição é ganhar alma pra Jesus Aquele que nunca entrou numa igreja de Rogério Ou tava agitado, desanimado Você vai falar assim, olha, vai ter algum presente pra você lá Primeiro que vai ser Jesus falando contigo E segundo que a pastora vai presentear Então vamos comigo pra mim poder ganhar também? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Vocês estão entendendo? Vamos lá, que eu quero ganhar o presente da pastora também Vamos comigo, me acompanha Irão, vai ser abençoado você Vai ser abençoado a pessoa que você trouxer, amém? Pega na mão do seu irmão, fecha os seus olhos comigo Vamos interceder Agora você vai levantar tua voz com o banjo de trombeta E nós vamos orar Em favor dessas pessoas que estão aqui Olha, irmão, vamos pedir ação Então nós vamos clamar agora Nós vamos estar intercedendo Porque eu creio num Deus que liberta Eu creio num Deus que restaura Eu creio num Deus que cura por esse Alice Já gostei no Face Alice nasceu Minha priminha Ela vai estar contando os testemunhos aqui no chat de mulheres com a Alice no bom Foi profetizado Foi falado Ela creio e recebeu Alice nasceu Querendo imitar a prima dela Mais gorda que eu Que menina linda Sério Então Deus abençoe cada um que orou e intercedeu Sabe o que é isso? É o Deus do impossível Aquele que não pode ter filho em Deus Ele faz tempo Você não consegue algo Deus vai fazer com que você consiga Porque você Vamos orar Amado Deus E até no Pai Olha aí Jesus A tua igreja de oração Intercedemos agora em favor de cada pedido de oração Documentos Chaves de casa De carro Meu Deus Quero apresentar os teus servos Que estão super indivinados Quero apresentar cada um que se encontra desempregado Jesus aquele que está guardando uma aposentadoria Meu Deus Aquele que tem ido atrás E só tem recebido porta fechada Meu Deus Quantos tem ido em pão de resposta Segundo emprego Meu Deus E só tem respondido um não Pai Quantos tem ido Meu Senhor em busca de um médico Quantos tem ido em busca de um advogado Meu Senhor Mas colocaram nas tuas mãos primeiro E nós sabemos que o Senhor Beleza que o Senhor é um varão de guerra E Jeová é o seu nome Jesus Olha aí a igreja de oração Jesus Nosso agradecimento pela vida da Alice Que nasceu no dia de hoje Muito obrigada Ah papai que faz milagre Ah papai que faz milagre Aleluia meu Deus Jesus restaura os casamentos Meu Deus Cura por excelência Jesus Renova as forças da sua igreja Jesus Una esta família Aonde há desunião Eu te reprievo agora Aonde há confusão Disseção Eu te reprievo agora Aonde há separação Nós te repreendemos agora Em nome de Jesus Saia E lá dentro daquela casa Em minha casa A alegria A salvação A união O companheirismo A fidelidade Em nome de Jesus Meu Deus Continua abençoando a tua igreja Em nome de Jesus Amém A salvação A salvação